Olá, meu amigo, e bem-vindo de volta a um outro vídeo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o quanto você poderia ganhar a mais se soubesse falar inglês bem ou fluente e o quanto você está perdendo por não saber. Antes de começarmos, você já sabe, inscreva-se no canal, clicando no botão inscrever-se que está aqui abaixo, já deixe seu joinha no vídeo, and let's get started. Então, uma pesquisa da Cato, para quem não sabe o que é Cato, é um dos maiores sites de emprego e carreiras do Brasil, mostrou que pessoas que falam inglês fluente podem ganhar até 60% a mais no salário. É pouco para você? Para mim, não. Para mim, isso é muito dinheiro e é um grande valor a mais. É óbvio quando você tem estabilidade. Antes que você já diga aí, ah, mas eu não sou fluente em inglês, então... Você precisa começar. Se você nunca começar, você nunca vai chegar à fluência ou a qualquer nível de inglês, mas eu quero te dizer que mesmo com níveis mais básicos de inglês, você já consegue melhorar a sua carreira e melhorar os seus ganhos, pelo simples motivo de que quando você tem essa atitude, um entrevistador já vai te olhar de forma diferente porque você está interessado em aprender inglês. Significa que você quer fazer mais do que 99% da população está fazendo. Então, as pessoas ao seu redor também vão notar isso e você vai começar a se relacionar com pessoas diferentes que têm os mesmos interesses. A pesquisa diz, então, que para cargos de diretoria, a diferença chega a ser de 42% a mais no salário para quem tem a habilidade de falar inglês fluente contra quem não tem essa habilidade. Quando falamos já de cargos de gerência, você não precisa ser diretor, você pode ser gerência. E calma, que eu vou falar também de cargos mais baixo ou abaixo da gerência. Cargos de gerência, a diferença pode chegar a 57% no salário. Ou seja, você ganha 10 mil, vamos falar 50, tá? Você ganha 10 mil, você pode ganhar 15 mil. Isso faria uma diferença na sua vida de 10 para 15? Ou de 5 para 7 e 500? É muita diferença. Calcule isso pelo ano e você vai ver que, às vezes, aquele curso de inglês que você reclama, eu não vou comprar esse livro, eu não vou comprar, Eu não tenho dinheiro, é muito caro, eu prefiro comprar um tênis ou um terno novo. Hello? Acorda, meu amigo. Você vai ganhar muito mais investindo em conhecimento. Acho que você já percebeu isso, né? Já para cargos de supervisão, a diferença chega a 43% no salário. É muito bom. Pessoas que ocupam cargo de nível júnior, pleno e sênior têm salários de 45%. Ou seja, vamos arredondar tudo aqui. É na faixa de 40%, já é muito. Aqui eu estou dando os números mais específicos que a pesquisa mostrou. Quem exerce funções como assistente, auxiliar ou funções operacionais, o salário pode ser de até 18% maior. 18% é muito. Se você colocar 20%, digamos aí, em mil, já é 200 reais a mais por mês. Calcula por ano, enfim. Você vai ganhar muito mais sabendo do que não sabendo. Agora, o importante disso tudo é que algumas pessoas pensam, Nossa, eu estou perdendo tempo, aí fica apavorada, eu não sei inglês, quanto eu estou perdendo. Você realmente está perdendo por não saber, mas é bom ter essa consciência que você está perdendo. Porque tem gente viajando na maionese por aí que nem se antenou. E isso é o mínimo que você tem que ter e é muito exigido para que você possa subir na sua carreira. Mas, acalme-se. Você precisa começar do básico para que você chegue a algum lugar. Você já está começando pelo fato de estar assistindo os meus vídeos e está querendo aprender. E isso é muito legal. E você já está de parabéns. Eu tenho vários materiais gratuitos no meu site. Basta você procurar aqui nos links na descrição do vídeo. Tem muita coisa legal para você começar a se comunicar em inglês, para começar a ter esse contato com a língua inglesa o mais rápido possível. Então, não perde mais tempo. Se inscreve nesse canal. Acompanhe as minhas aulas aqui. Me acompanhe nas redes sociais. Deixe o seu comentário para eu saber o que você achou desse vídeo. E as usual, I'll see you next class.